Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e hoje eu estou respondendo a uma tag. Eu fui marcado por um amigo meu, o mestre Fábio Jacinto, que é mestre de RAPKDO, e vai participar do meu canal aqui na série Shugyo em breve, falando a respeito do RAPKDO. E a tag em questão é que item eu escolheria para um cenário de crise. Bom, como vocês podem perceber, eu tenho algumas opções aqui de algumas armas que eu possuo e que eu sei manejar devido a minha prática de arte marcial. Muitas pessoas provavelmente podem achar que eu escolhi uma das espadas, ou então a minha crossbow. E vamos falar um pouco a respeito. Primeiramente, dependendo do tipo de crise que ocorresse, como por exemplo, suponhamos um apocalipse zumbi, um apocalipse zumbi eu provavelmente iria resistir na minha casa, devido à proteção que os nossos muros, os nossos portões oferecem, e bastando que você suba ao seu telhado com uma escada e retire a escada, dificilmente um zumbi conseguiria subir no telhado da sua casa, e você teria acesso à caixa d'água, a água para você se manter durante um tempo. Mas se fosse uma questão realmente de uma crise real, que eu tivesse que abandonar a minha residência e a região totalmente não fosse segura, aí resistir em casa seria mais complicado. E não é uma situação tão difícil de acontecer. Vocês podem lembrar que recentemente, ano passado, ou retrasado, se não me engano, houve a greve da polícia no estado do Espírito Santo, e os bandidos tomaram conta realmente lá da sociedade. Então, é uma situação em que muitas vezes a melhor segurança que você tem é esconder seus objetos de valor e sair daquela região que é uma região insegura o mais rápido possível, para não se tornar a próxima vítima. Bom, eu não utilizaria a minha crossbow como uma arma, caso eu tivesse que me evadir realmente em uma situação como essa, até porque muitas das crises que podem ocorrer no mundo real não são crises que você consiga resolver com uma arma, com uma crossbow, uma espada, por exemplo, pensando em possibilidades, de repente, de uma guerra, um ataque, de um outro país, um ataque em escala militar, um bombardeio, coisa desse tipo, que é uma coisa que pode acontecer, basta olhar o que está acontecendo na Síria, né? Então, você estar armado com uma crossbow ou uma situação dessa não faz diferença nenhuma, né? Bom, e claro, você talvez tenha que se proteger de outras pessoas que possam tentar pegar seus mantimentos ou seus equipamentos, né? Eu não escolheria também, por exemplo, os meus bastões, devido ao fato de que o bastão é um objeto muito comum, né? Basicamente, é um pedaço próprio de madeira cortado, né? Com um comprimento desejado, né? Pode variar de 1,80m até 90cm, então, basicamente, se eu encontrar um pedaço de pau na rua, ou então, se eu achar um cabo de vassoura, por exemplo, eu posso improvisar um bastão, inclusive, até fazer uma ponta, lascando a ponta dele, fazendo uma ponta perfurante, né? Então, dá pra adaptar um bastão, sem que você precise sair carregando um bastão que você tenha, né? Bom, e aí, com relação a espadas também, eu não escolheria as espadas, porque são objetos que chamam bastante atenção, né? O Marcos Dharma, o Marcos Gimenez, do canal Estúdio Dharma, ele escolheu o facão, né? O facão é uma boa escolha, na minha concepção, né? Não é a minha opção, né? E, provavelmente, algumas pessoas poderiam ter escolhido um canivete ou uma faca. Eu não escolheria nem o canivete, nem a faca, nem o facão, por serem objetos muito comuns também, em qualquer casa, residência aí, mesmo na cidade, ou em uma área rural, você vai encontrar facas sobrando, né? Pra que você possa utilizar pra processar um alimento, fazer alguma atividade, algum trabalho, enfim. No seu percurso de fuga, provavelmente você vai passar por regiões onde tem gente morando e você pode, de repente, conseguir uma faca. Você não precisa sair carregando a sua faca, né? E vamos lá, deixa eu falar a respeito do item que eu escolheria pra levar comigo, em um caso de crise, eu tivesse que abandonar a minha residência, né? Pensando que eu tenho que escolher um item apenas, né? Bom, eu levaria a minha mochila, pessoal. Por que a minha mochila? Digamos que ocorra uma crise, que eu tenha que abandonar a minha região e a minha região não seja segura, né? Então, eu vou ter que evadir dessa região e não é uma caminhada como daqui até a padaria ou até o mercadinho da esquina. Não, é se afastar a uma distância o mais longe possível. Corra para as colibas, né? E digamos que você escolha uma arma, como por exemplo a Crosbo. Eu até posso adaptar uma bandoleira nela, mas eu vou estar com as mãos ocupadas, né? E com as mãos ocupadas, eu vou ter dificuldades de movimentação caso eu tenha que passar por um obstáculo, pular um muro, né? Passar por algum lugar mais apertado, né? E uma das... é instintivo do ser humano, né? O ser humano quando surgiu, sobreviveu como caçador-coletor, né? E dificilmente eu vou achar caça aqui na minha região. Então, provavelmente o melhor meio de sobrevivência nesse caso de crise seria coletar mantimentos e equipamentos, né? E, bom, com a mochila eu tenho essa possibilidade. Primeiramente, dentro da minha mochila já tem coisas. Já tem um caderno, tem o meu estojo com lápis, caneta, porque eu uso na faculdade, né? Então, desculpem aí se eu estou trapaceando aí, mas é que a minha mochila já costuma ter esses itens dentro, né? E é uma escolha que eu já faço todos os dias. Sempre que eu tenho que sair, normalmente eu vou de moto, né? E eu vou com a minha mochila, porque se eu precisar comprar alguma coisa, eu guardo dentro da mochila e consigo trazer pra casa, né? E, bom, num cenário de crise, uma mochila ajuda bastante, né? Não tem ninguém que acampe, que vai pro mato que não tenha uma mochila boa, né? O pessoal aí que gosta de bushcraft e camping sabe que o uso de uma mochila é muito importante pra um cenário de sobrevivência. Um cenário que você vai se afastar da sua residência, vai pra um lugar isolado e você tem que levar coisas junto com você. Ou você vai coletar coisas no caso do cenário de sobrevivência, né? Você pode pensar também, caso você não acampe, não seja adepto dessas atividades em mateira, Mas boa parte do pessoal aí gosta de jogos, né? De videogame, né? Pensa, por exemplo, num jogo de Resident Evil. Quantas vezes você não tava lá jogando e encontrou um item bacana lá que você queria pegar e o seu inventário tava cheio, né? Você não tinha mais onde carregar coisas, né? Então, você tem a capacidade de carregar algumas coisas dentro dos bolsos da sua roupa, só que tem um limite, né? Você não consegue carregar um objeto muito grande dentro do bolso, né? Então, a mochila te possibilitaria essa vantagem de coletar objetos e mantimentos, enfim, insumos durante o seu trajeto, enquanto você estivesse se evadindo, né? E armazená-los e guardá-los, tê-los sempre com você, caso você precise mudar de acampamento, mudar o local onde você está abrigado, você consegue carregar todos os mantimentos que você tem junto com você na mochila. Digamos que você tenha um cantil, que você tenha encontrado, sei lá, uma lata de alimento em conserva, um saco de arroz, uma panela, enfim. O que você consiga encontrar e que possa te ajudar futuramente, né? Você joga pra dentro da mochila e assim você vai acumulando aí coisas pra te ajudar nesse caso de crise, né? Se você não tiver uma mochila, não tiver uma bolsa, as coisas ficam mais complicadas. Especialmente se você tiver com as mãos ocupadas, com uma arma maior, né? E aí como que você vai carregar, por exemplo, um saco de arroz, né? De 5 quilos. Daqui a, sei lá, uns 10 quilômetros de caminhada, carregando um saco de arroz, por exemplo, de uma mão, porque você precisa comer, e uma arma, ou seja, um rifle, uma espingarda na outra mão. Fica até difícil de reagir caso alguém te ataque de surpresa, né? E como eu disse, com a mochila, pois a mochila nas costas não tem dificuldade. Caso você encontre algum material no chão, você precisa manusear, você tá com as mãos limpas, né? A mochila propicia isso, né? E outro detalhe também é que esses objetos, como armas, eles chamam atenção, né? Já, e outros mantimentos também vão chamar atenção, no caso da situação de crise, né? Se pensar que vão ter pessoas passando necessidade, com fome, com sede, precisando de algum medicamento, né? Você andar com essas coisas à mostra vai chamar atenção, né? Então, pelo menos, colocando dentro da mochila, as pessoas não vão saber o que você tá carregando consigo, né? É uma segurança a mais, né? Fica mais fácil você guardar essas coisas, esses mantimentos, então, pra evitar que animais como ratos, por exemplo, tenham acesso a esse material, né? E, bom, se você precisar, você consegue esconder a sua mochila, pendurar ela em algum lugar, enterrar ela até mesmo, né? E se precisar levar com você, tá tudo aqui dentro, né? Então, essa seria a minha escolha, né? É a minha escolha, né? Eu faço essa escolha todos os dias, eu preciso sair, eu levo minhas coisas na mochila. É a minha principal ferramenta de EDC atualmente, né? E, sem sombra de dúvidas, se eu tivesse que escolher um único item pra conseguir me virar durante uma calamidade, que não necessariamente seria algo violento por parte de outras pessoas, poderia ser uma catástrofe natural, né? Como as barragens que se rompem de vez em quando, um fracão, um tsunami. Muito bem, pessoal, então, essa é a minha resposta. Se eu tivesse que escolher apenas um item pra sair de casa e me virar em uma crise, a minha escolha seria a mochila pra poder ter a capacidade de coletar outros itens durante a fuga, né? E, obviamente, se eu tiver a possibilidade de acessar outros itens e levá-los comigo, provavelmente eu escolheria alguma arma pra me proteger ou alguma outra ferramenta que eu ache que seja necessária, né? Eu gostaria de agradecer novamente ao Fábio Jacinto por ter me marcado nessa tag, né? E pra continuar a tag, eu vou nomear um amigo meu, o Rafa Quintanilha, que é do Rio de Janeiro, é praticante de Kung Fu e Taekwondo, né? É um grande amigo meu, já de longa data, desde a época do Orkut, da comunidade Artes Marciais, né? Faz parte do Comal, assim como eu, o Marco Dharma e outros ilustres artistas marciais da Sociedade Brasileira, né? Então, eu já vou deixar aqui embaixo pra vocês, no link, na descrição, os links pros canais do Fábio Jacinto, a respeito de Rafa Quintanilha e do Rafa Quintanilha, pra que vocês possam ver depois a resposta do Rafa de que item ele escolheria pra sobreviver a uma crise da boacha contra o biscoito. Bom, pessoal, muito obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Bom, espero que vocês tenham gostado, obrigado por ter assistido e até mais!